o galto já viu ali os prováveis promovidos não vi ainda não viu não me recomendaria o senhor olhar eu vou ver o povo não sei ainda não sei deixa eu ver cara vocês falam assim ó vocês falam assim porra galo mas só carregado tá ligado só carregado beleza você tem o seu ponto vamos ver o provável promovido aí dois mil três ué a a a a a aí então ó aí vamos lá você tá aqui eu já expliquei isso para vocês ó a galo mas só lobby panela só carregado só jogando com gente boa por isso que eu cobro os cara que é ruim e joga com só gente boa e não faz nada 2024 eu vou virar pro player de novo 2024 eu vou virar pro player de novo